Procurando um chapéu novo e bonito para o seu personagem? Então confere o Menko.trade, o serviço de trocas de Team 432 que é rápido, fácil e seguro. Confira! Menko.trade E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Tô aqui jogando no Casual hoje, como Soldier que deu vontade, Badwater, aí um dos mapas mais pedidos da galera. Eu adoro ver heavy de shortinho, é mó legal. E é isso aí, tô aqui jogando de boa só para descontra aí antes de ir para a escola trabalhar, porque hoje eu dou aula tarde, né? Então aí já preparei minhas aulinhas, deixei tudo pronto. Que outro jogo você pode falar que tem esse tipo de comportamento, né? Eu gosto de Team 432, Team 432 é uma coisa linda demais, viu? Esse heavy de toalhinha e bonezinho, o cara é charmoso, viu? Vamos nessa, Douglas, é nóis. Deixa eu pular aqui, porque eu acho que ele quer pular também, o Douglas. Ok, ele soltou o Uber dele, mas não tem ninguém aqui. Ah, ok. Tem gente ali. Beleza. Pelo menos alguém a gente conseguiu pegar ali. Ah, meu Deus do céu. Eles soltaram o Uber no Pyro também. Deixa eu sair daqui. Desculpe o Douglas só por eu abandoná-lo, mas não tinha jeito não. Eu não podia ficar e morrer ali. Ok, pegamos o Scout. Desculpe, Douglas, eu deixei você sozinho. Mas antes eu vivo do que morto junto contigo, né? Enfim, é triste, mas é verdade. Pô, achei que eu ia conseguir acertar o Demoman ali e não consegui. E aí, Demoman? Dá seu charge, Demoman. E aí, mano? Dá o charge, vai. Eu sei o que você quer. E conseguiu me matar, é. Eu senti que ele ia conseguir mesmo. Mas tudo bem, o Douglas tá vivo ali com o nosso Demoman, o Heavy tá de pé também. Tá sossegado. Tem que tomar cuidado com o Sniper deles, que eles tem um Sniper que tá pegando todo mundo. Ai, ai. Tá, mas parece que a gente tá defendendo bem aqui. Vamos ver. Porque a nossa Sentry tá de pé ali, só é complicado que a gente não tem um Teleporter. Né? Seria bom. Mas não vou julgar o Engineer, não. Deixa eu vir aqui pegar essa vida. Ah, aqui o Magic tá aqui comigo. Certo. É, eles estão ali, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo vir fazer alguma coisa aqui. Nosso Engineer perdendo vida. Esse é... É, não. Não era esse o Sniper chato deles, que tá matando todo mundo, não. Ele tá em outro lugar. Se eu tivesse tirado um pouquinho antes eu tinha pegado. Tá, e tem um Scout aqui e tinha um Pyro também. É, deixa eu sair daqui porque eu não vou conseguir brigar com o Scout ali, não. Vamos pegar essa vida. O Spy ali vai morrer. Eles estão com o Uber aqui, mas a gente tá... A gente tá com o nosso médico aqui. Certo. Ok. Demon Man agora... Ah, o Pyro morreu também. Beleza. Deixa eu ver se o Douglas vem aqui comigo, porque ele tá com o Uber pronto. Isso, vamos lá, Douglas. Dá um jeito nesses caras aqui. Douglas demorando um pouco pra soltar o Uber, na verdade. Ah, ok. Agora ele soltou e eu errei os golpes. Meu Deus do céu. Por um momento... Poxa, deixei o Douglas morrer de novo. Desculpa, Douglas. Eu tô sendo um Pocket péssimo pra você, né? É. Mas o Douglas tá ajudando bastante, viu? O cara... O cara top aí. Fazendo um ótimo trabalho como Magic. Eu é que tô sendo um Pocket negligente. Tô sendo... Ah! Eu sabia que ia acertar alguém ali. Morri, mas morri feliz. Fiquei só na expectativa pra ver se o Crit ia conectar com alguém. Orfeu, eu. De onde os caras tirando essas criatividade pra nome aí? Eu acho mó legal isso. Mas acho que a gente vai ganhar, hein? Bom, se bem que tem empanhar de gente aqui, ó. Tá vendo? É, não. Acho que eles vão conseguir. Vamos ver onde é que o Engineer botou. Ah! Que legal! Botou num bom lugar, hein? Ok. Agora o... É... Ah, ok. O Soldier me matou e morreu logo em seguida. Certo. Que bom que eles conseguiram o ponto, porque tá divertida essa partida. Ela tá legal. Tão até pedindo se eu quero passar pro time deles. Acho que não, ó. Porque eles têm menos gente, mas eles têm jogador melhor do que nós em geral. Então não vou passar, não. Vou... Se o jogo quiser que eu passe, o jogo que me obrigue. Que provavelmente ele vai fazer, mas... Tudo bem. Olha o Soldier aqui, ó. Dando uma de garoto pimposo. Ah! Scouts. É, e passou gente ali. Acho que eu não vou ser obrigado a trocar não. O pai só escamperando aqui no teleporter. Esperto ele pra ser sincero, viu? Eu não sei se eu faria isso, mas ele tá inteligente. Ih, caiu o teleporter. Destruíram. Vamos lá, porque a gente tá defendendo muito bem aqui. Subir... Ah, o Douglas caiu aqui. Ah, ele tá com o Uber. Vamos lá, Douglas. Vamos nessa pra eu te desapontar mais uma vez. Boa, rapaz! Boa, rapaz! Boa, rapaz! Ah... Como é que esse Soldier escapou disso? Ok. Vamos voltar aqui. Boa, rapaz! Nossa, esse Douglas joga muito, hein! Que beleza, mano! Magic top, hein! Preciso saber quem que é o Douglas, né? Porque acho que eu nunca joguei com esse cara antes. Provavelmente ele é jogador das antigas e tá com o chapéuzinho de festa só pela zoeira. É, não vou acertar o scout ali. Vamos ver aqui. Nosso Soldier caiu aqui. Parece que tá uma briga feia aqui nessa área. Tem um scout ali atrás. Aqui tem um Soldier fazendo abobrinha. Tá, e o Douglas tá com o Uber. Vamos lá, Douglas, é nóis! Meu Deus do céu, só preciso... Ou jossa! Meu, mas que ruinzão que eu sou, pelo amor de Deus. Desculpa, Douglas. Desculpa, Douglas. Tô jogando muito mal hoje. Eu tenho que pedir desculpa pro cara, porque de fato isso foi vergonhoso. Será que são isso, pai? Não, não é. Olha lá o professor, velho! Aqui o Douglas, ó. E aí, Douglas, você vai desistir de mim ou não? Não desista de mim, Douglas, por favor. Ah, tem outro médico aqui, o Anonymous. Bom, o Douglas vai ficar pensando na vida dele, hein? Vamos avançando com o outro aqui. Porque a gente precisa defender essa birosca aqui. Não pode deixar eles... Fazerem essa palhaçada toda, não. Ah, acertei, ok. Ok, acertei o outro também ali. Ó o Spy aqui, olha só. Tá, vamos lá, vai. Aquele Demoman é que tá sendo chato pra caramba. E o Demoman e o Scout é que são os meus problemas nessa partida. Certo, tá cheio de gente ali. Eu pularia pra fazer um ataque surpresa, mas eu acho que não compensa. Um Super Amor, ninguém pode curar. Ok, os Sniper lá no fundo são problemáticos também. Vou esperar o Magic me dar uma cura extra. Que eu quero tentar pular naqueles Sniper lá e não deixar eles fazerem graça. Ok, eu vou morrer! Ah, não, morri. Olha só. Ah, agora morri. Certo. Mas achei que eu fosse morrer com um dano de queda ali. Ainda deu pra eu levar mais uma pessoa comigo. E a galera recuando aqui. Mas a gente ficou bastante tempo segurando aquilo lá, então não estamos mal não. O Douglas tá lá no alto, deixa eu ver se eu consigo chegar com eles. Sem morrer, é lógico. Não, Douglas, cura Douglas. Tô aqui ó, eu cuido de você. Ou não, né, enfim. É, acho que o Douglas desistiu de me curar. Aprendeu a lição dele que não vai dar certo. Tá, ah lá, tem o... Ah, ele ali ó. Vamos lá, Douglas, vamos lá. Eu posso não ser o melhor Pocket, mas pelo menos eu sou alguém que pode causar dano nos inimigos. E aí, será que o Scout vai tentar subir aqui de novo? Opa, op. O jossa, já ratei. Acho que é bom... Ah, não vou conseguir escapar. Eu ia tentar dar Rocket Jump ali, mas não deu não. Olha, e o Douglas tá vivo ainda. Cadê ele aqui? É bom que pelo menos ele não morreu. Com 100% de Uber, hein? Tá mal, senhor. Isso. Ah, eu pedi desculpa. Não tem problema não, Douglas. Você tá... Você tá 10. Douglas, top aí. Ah, entendi. É por isso que ele não veio com Uber comigo. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo subir aqui pra ajudar ele. Ele tá vivo ainda? Cadê o Douglas? Fique comigo, Douglas. Não morra. Tomar cuidado com esse Demoman, porque ele joga bem. Não, é aquele que eu quero. Pronto, ok. Deixa eu recarregar aqui. Tá. Vamos esperar eles virem. Acho que é melhor. É isso, vamos por cima. O Douglas tá dando a dica aqui. Vamos lá, Douglas, que é nóis. Tem força, tem força. Tem força, tem força. Ah, o Pyro pegou ele. Beleza. Pode soltar. Deixa eu ver... Ah, beleza! Ok. Valeu. Não, mas foi bom. Matamos o Magic deles. O cara até xingando ali. Ai, que legal. Adoro quando eu consigo deixar o pessoal nervoso com esse tipo de jogada bem feitinha. Deixe-se. Deixe-se. Quando eu vi aquele Magic lá, eu pensei... Não, pode soltar isso porque vai ser sucesso. Ah, ele respawnou. Deixa eu voltar com ele aqui. Cadê o Douglas? Não saiu do spawn, Douglas? Vamos ver onde é que ele está aqui. Vamos ver onde é que ele está aqui. Beleza. Devendo. Deixe-se. Deixe-se. Não! Deixa eu começar a recuar, porque eu não quero morrer, não. Olha um Spy aqui, ó. Pairos sem cabeça é Spy. Tá, vamos voltar pra buscar vida. Eu acho que o Douglas já respawnou, mas não sei onde ele tá. Ah, ele aqui, ó. Beleza! Douglas com seu chapéuzinho de festa. Ah, um Spy ali, ó. Bom, eu tô ficando sem munição. Preciso voltar e pegar mais. Aqui. Ó, o The Moment tá de olho em mim. Ixi, mas eles tão vindo com peso, hein? Acho que é melhor a gente tentar vir por aqui, ó. Vamos subir aqui. O Douglas ficou preso ali, acho que de fato ele tá tendo problema com a internet dele. Bom, vamos lá, vai. Se a gente consegue... Ah não, isso é um Spy nosso. Tá, aqui o Magic com o Pyro. Tentar matar esse Magic. Ok, morreu. Quanta gente aqui. Meu Deus do céu, ainda tem o Demoman ali. Nossa Senhora! O que aconteceu aqui, eu não sei. Mas pelo menos a gente conseguiu defender. Olha, até cuspi. Pô, partida legal. Achei que a gente fosse ganhar naquele primeiro ponto lá, mas equilibrou bacana, hein? É muito bom. É muito bom. Vamos lá, vai. Acho que eu vou sair. Aqui, ó. O Douglas tá lá embaixo. Aqui, lá no Spy. Pelo menos eu acho que... Ah, poxa. Queria ter acertado esse Soldier. Ok, morreu. Tá, o Douglas tá com o Uber. Vamos ver se ele vem aqui comigo. Ah, Demoman! Fugiu de mim, pô. Tá, não é a hora dele soltar o Uber agora. Tem que ir buscar a vida, mano. Melhor. Ah, o Pyro tá tentando dar Blast. Ok. Não conseguiu. Ah, tem o Heavy chegando aí. Ok. Deixa eu ver onde é que tá o Pyro. Não, não tem Pyro, não. Bom, vamos por aqui, vai. Vamos por aqui ver se o Douglas vem comigo. Pra gente soltar o Uber neles. Porque eles estão atacando a Sentry. Ok. Ah lá. Ok. Ai, desculpa. Deixa eu tentar pegar o Magic aqui. Não, não vou conseguir. Nem o Magic, nem o Scout. Bora ecoar porque... Deu ruim. Pelo menos eu consigo ajudar o Engineer. Ou não. O Engineer não... O Engineer não tirou o Sapper e eu morri pro Scout. Tch. Que droga, meu. A gente tava defendendo tão bem. Vamos perder. Isso. Douglas, defenda Douglas. Isso. Muito bem. Nossa, o pessoal respawnou na hora certa, viu. Joia. Ok, a gente tem uma Sentry erguida ali. Bom. Bom. Pô, mas que raiva, mano. Desse Pyro aí. Vocês viram o que aconteceu? Ele veio com o Jetpack e capturou. Ah! Bom, mas foi boa. GG. Muito boa mesmo. E vou parar por aqui. Vou deixar o round da defesa pro próximo vídeo. O round da defesa, não. O round do ataque. Espero que vocês tenham curtido, galera. E até mais. Falou. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho